Alô, você que acompanha o meu trabalho, Emerson Braza Music, a sua emoção em primeiro lugar. Segue aí seu banjão, grande Sérgio, lá de Aracaju, Sergipe, já tá ativo com o afinador, né? Você precisa colocar a bateria aqui, eu tô sem bateria, ele vai sem bateria, né? Aquelas duas pastilhinhas lá, 20 e 32, que vai aqui, ó. Beleza? Se liga no som do seu instrumento musical, rapaziada, que acompanha o meu trabalho, muito obrigado. Sequência de som maior, hein? Você que tá aprendendo aí, ó, é só me chamar. Beleza, beleza, gostou? Dá um curtir, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Tamo junto, compartilha aí, valeu!